Agora sim, vamos discutir o lance polêmico, que foi o gol anulado do Vasco. Nós temos aí na tela, para você que nos acompanha com imagens no YouTube, no aplicativo Panflix, o impedimento. Só que, além dessa questão do impedimento em si, tem a reclamação dos vascaínos e também de quem está criticando essa anulação pelo VAR, é que o lance, ele tem ali alguns momentos, no mínimo, dá para a gente citar aqui, duas vezes que a defesa do Palmeiras corta, tira a bola. E aí muita gente questionando se, a partir disso, um novo lance não se inicia. O impedimento em si, o Piper, acredito eu que também tenha visto a imagem ou está vendo agora também, o impedimento em si, a linha ali, ela é muito duvidosa, muito duvidosa. Muito mesmo. E aí tem a linha, a linha traçada ali, que é duvidosa por si só, e tem a questão disso que eu falei, do lance ter seguido a defesa, ter afastado, no mínimo, duas vezes a bola, e na sequência, o gol sai, um belo gol por sinal, um golaço, e a arbitragem anula. Fábio Piperno, como é que você viu esse lance? Muita reclamação dos vascaínos. Eu acho que são reclamações legítimas. Veja, não é aquele lance que vai ser consensual, aquele lance que foi, nossa, foi um absurdo e tal. Não se trata disso. Para mim, se trata de uma outra coisa. Aliás, o Arnaldo César Coelho está aqui no Twitter também. Eu quero ver a explicação da CBF para o gol do lado contra o Palmeiras. Mas vai ser difícil me convencer que o VAR estaria certo. Então, vamos lá. Inclusive, a gente está mostrando o lance agora na tela, viu, Piperno? Ah, perfeito. Deixa eu virar meu notebook aqui para você ter mais... Então, a minha questão é a partir do chutão para frente do Richard Hills. A questão das linhas, a gente vai discutir até o último prego no caixão, e às vezes não vai chegar à conclusão nenhuma. E essa é uma discussão que tem sido recorrente em muitos lances desse campeonato brasileiro. Mas, o que eu disse é que, a partir do momento em que o Richard Hills dá um chutão para frente, para mim se trata de um segundo lance. Veja, vamos imaginar que tenha havido impedimento. Então, houve impedimento, Murilo corta, volta para o atacando o Vasco, ele chuta para o meio da área e tal. Então, a partir do momento em que o jogador do Palmeiras dá um chutão para frente, esse possível erro aí, esse impossível impedimento do jogador do Vasco, para mim, na minha avaliação, não se discute mais. A jogada morreu. Por quê? Porque a bola está sob domínio do Palmeiras. A bola volta para o Palmeiras. O jogador do Palmeiras dá um chutão para frente, Paulinho pega a bola e faz um rolaço de fora da área. Mas, para mim, se trata de um segundo lance. Foi o que eu disse antes. Então, por exemplo, gente como o Arnaldo César Coelho critica a anulação do gol e eu também, eu nem sabia dessa crítica dele, acabei de ver agora. Porque, veja, essa história de que houve irregularidade no princípio da jogada, ela vale até certo ponto. O princípio da jogada não é tudo. Ele não pode ser um princípio da jogada estendido. Porque aí não é mais princípio. A gente está falando de um prolongamento da jogada e dentro dele um segundo lance. Então, como houve para mim um segundo lance a partir do chutão do Richard Hills, eu não anularia o gol. Exatamente. E você citou muito bem, Vipé, não foi o que eu disse também? É o seguinte, né? Se o jogador que recebe ali, ele faz o belo gol, se ele não faz o gol chutando direto, mas, por exemplo, ele dá o passe na direita, na esquerda, no meio, enfim, e aí na sequência alguém recebe na área e faz o gol, me parece, imagino eu, dificilmente a arbitragem anularia o gol. Talvez a arbitragem tenha anulado, para mim também de forma errada, porque no rebote do Hills, o jogador bate direto. E aí a interpretação, imagino eu também, errada por causa disso, porque é um lance que o Hills dá o rebote e o jogador de primeira pega. Se o jogador começa a construir uma jogada, a gente já viu isso muitas vezes acontecendo, né? Dá o rebote, o jogador começa a construir uma jogada, pela direita, pela esquerda, pelo meio, e aí o gol sai. E aí o VAR revisa e dá o gol legal, porque justamente passa por essa lógica de que quando o zagueiro afasta, se inicia um novo lance. Então, realmente, fica uma questão muito difícil, né? De acreditar que a arbitragem tenha anulado esse gol, independente da linha traçada, que na minha visão também já é polêmica por si só, Piperno. Vamos imaginar que tenha havido, então, impedimento do jogador Uruvas. Vamos imaginar isso mais uma vez. Se ele faz o gol, ou então, se ele cabeceia, o Murilo corta e o jogador do Vasco faz o gol no rebote. Se ele cabeceia, o goleiro vai lá, espalma o jogador do Vasco, faz o rebote. Se ele cabeceia, o zagueiro do Palmeiras sobe com ele, a bola sobra para um outro companheiro dele, que faz o gol. Ou se ele faz um passe para alguém, um passe de cabeça, em todas essas situações, o gol teria que ser anulado. Por quê? Porque aí ele é um jogador em posição ilegal, que a ação dele afeta a continuidade do lance. Ou seja, dando um passe, ou provocando uma defesa do goleiro, ou inclusive provocando um cabeceio do zagueiro que sobe com ele. Sabe, tudo isso aí é abrangido pela interpretação de participação no lance. Eu anulari qualquer uma dessas situações que eu citei para você. Só que o que acontece é que a bola vai para o defensor do Palmeiras, que dá um chutão para frente. Esse torcedor do Palmeiras, que dá um chutão para frente, não é afetado pela ação do jogador do Vasco. Então, para mim, na minha interpretação, aí se inicia um segundo lance. Ah, mas lá atrás houve um impedimento e o juiz errou, enfim, o arbitragem errou. Paciência, aquele lance morreu. A gente está falando do segundo lance para frente. E o segundo lance, na minha concepção, na minha avaliação, ela se inicia com o chute do Richard Hills, que vai parar no pé do jogador do Vasco, que faz um belíssimo gol. Portanto, repito, repito o que eu disse durante a transmissão. Eu não anularia. E também, vou pedir para o PH colocar novamente a foto, porque a reclamação no impedimento é a seguinte, está na tela aí a foto, a imagem. A linha azul está traçada no pé do jogador do Palmeiras e não no ombro, que está mais à frente. Então, tem essa reclamação também. A linha azul traçada no pé do jogador do Palmeiras e não no ombro, que está mais à frente. E o Vasco acabou de publicar uma nota oficial. Eu vou ler aqui o que disse o Vasco nas suas redes sociais. Abre aspas. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida deste domingo diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à CBF, Confederação Brasileira de Futebol. fecha aspas, a nota do Vasco publicada agora há pouco. Então, Piperno, de fato, o clube do Vasco irá à CBF fazer essa reclamação formal e, certamente, amanhã todo mundo vai ficar esperando uma justificativa, uma explicação do CNM por conta deste gol anulado do Vasco. Mas a nota da equipe já foi divulgada, Piperno. Então, vejam, o Wilton foi o árbitro daquele polêmico Bahia e Palmeiras em Salvador, o que, aliás, inclusive custou ao Palmeiras a invencibilidade do campeonato em que houve aquele lance de gol reclamado pelo Palmeiras, né? Uma bola do Arthur que atravessou um pedaço da linha e não há uma imagem conclusiva apontando para a gente se a bola entrou inteira ou não. Naquele momento foi o Palmeiras que protestou, porque realmente foi um lance de muita dúvida. Hoje é a vez do Vasco. Então, vejam, o que está acontecendo é que... Cara, o que está acontecendo há muito tempo, né? É que o VAR, uma ferramenta que eu defendo, quero deixar isso bem claro, ela é muito mal usada e descontenta todo mundo. Por quê? Porque naquele dia, por exemplo, do gol do Arthur, não houve uma imagem conclusiva porque, por exemplo, a bola não tem chip. Agora, hoje, por exemplo, é a vez do Vasco reclamar, o árbitro é o mesmo. Então, não é que o árbitro é safado, o árbitro é mal intencionado, não é isso. É que a ferramenta que poderia assessorar o árbitro, ela funciona mal. Então, o responsável pelo VAR, essa turma é responsável pelo VAR e tal, mas tinha que ir para o olho da rua para ontem, porque eles são ruins. Então, faltam imagens conclusivas e faltam melhores interpretações.